E aí pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês E a você que é inscrito no meu canal, muito obrigado, obrigado aí pelo seu apoio de sempre, beleza? A você que ainda não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Deixa aí o seu like de visitante, gostando do conteúdo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e não se esqueça do like, beleza? Pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a instalarem o WhatsApp sem chip, é isso mesmo pessoal Ó, vocês podem ver, tá? Que o paraíso do meu PA não tem chip, ó Pode ver aqui esse ícone vermelho aqui, tá? Não tem chip, indica que ele não tem chip, beleza? Não sei se dá para melhorar o foco, aí melhorou aí, ó, tá vendo? Não tem chip Então, tudo o que vocês precisam primeiramente, depois do smartphone Baixa aí o WhatsApp, beleza? Ó, já tá baixado aqui Já tá baixado E daí agora, e vamos lá na Play Store Na Play Store, pessoal, vocês vão baixar o aplicativo Second Life Perdão, Second Line E Second Life aqui Aí, ó, pessoal, esse aplicativozinho aqui, ó Esse primeiro aqui Tá? Você vai baixar ele, ó Vocês podem ver que eu já baixei, beleza? Mas ainda não entrei nele Agora vamos ver como é que funciona o esquema É ele aqui Vamos entrar nele Tô fazendo tudo em primeira mão, tá, pessoal? Ainda não tinha entrado no aplicativo O aparelhozinho do meu fio também não é lá aquelas coisas Aquela Brastemp Tá, então Qualquer bugzinho que acontecesse É igual esse aqui, por exemplo Perdoa o King aí, tá, pessoal? Aí, já entrou no aplicativo Beleza? E agora Get a funny number Aqui você vai colocar, tá? Seu e-mail Deixa eu fazer Deixa eu colocar o e-mail dele aqui rapidinho Beleza? Já, já Aliás Deixa eu ver se eu faço por aqui mesmo Prontinho Prontinho Agora, pessoal Opa, perdão É isso mesmo Agora Vamos criar uma senha pra ele Tá Agora, nesse passo aqui Só vou criar a senha pra ele E já volto aqui com vocês Aguarda aí Prontinho, pessoal Tudo feito, tá? Agora que veio perguntando aqui Salvar a senha Second line Coisa do market lock Nesse caso, pessoal Salvar a senha, tá bom? Então, não salva não Tá? Nunca salvar E aqui Já foi que Que a gente aconte Nessa área aqui, pessoal Nós vamos colocar Tipo o código de área Tá, pessoal? Tipo Uma espécie É o DDD Beleza? Então eu vou colocar aqui 3 3 4 Beleza? Cusou lá Estados Unidos Beleza? Continuar Escolhendo um número Aí, ó Beleza? Então vamos pegar um Vamos nesse primeiro aqui mesmo, tá? Lembra, pessoal Eu quero Antes de eu prosseguir aqui Agora nessa telinha aqui Eu quero deixar algo Bem claro pra vocês, tá, pessoal? Antes que de repente Alguém não consiga lograr êxito Aí lá no WhatsApp Aí vai voltar no canal do King E vai querer difamar o King Pessoal Prestem bem atenção Não são todos os números que funcionam Então O King depois vai ver direitinho aqui Mostrar pra vocês Como é que volta nessa parte aqui Pra poder selecionar outro número Beleza? Então Comigo aconteceu a mesma coisa No meu aparelho Eu tinha escolhido um número Desse que começa com Depois do código de área Começa com 7 E não foi Beleza? Tá zerando o ponto aqui Deixa eu continuar aqui, ó Beleza? Fiquei com o primeiro número mesmo Mas lá, pessoal Seleciona o número Vai lá no WhatsApp Faz o procedimento Se não der certo Volta aqui Beleza? Lá naquela pagininha lá Dos números E seleciona outro número Beleza, pessoal? Agora, pessoal Antes da gente ir pro WhatsApp O número já tá aqui Tá bom? Beleza? Já tá atribuído aqui Olha só Agora nós vamos fazer uma coisinha aqui O seguinte Vamos ver aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Primeiro Conta É isso mesmo É... Xande É isso mesmo Isso mesmo Deixa eu ver aqui Xande e-mail Ok Aqui é mudar e-mail Pessoal Parece que eles já mandaram Tá bom? Eles já mandaram Um e-mail lá pra você Pra confirmar O que que acontece? Antes da gente partir lá pro WhatsApp Tem que confirmar o e-mail primeiro Porque se não Não vai dar certo Beleza? Então Vamos lá pro e-mail Vamos lá pra confirmar o e-mail lá E detalhe tá pessoal Pode ver que não apareceu nada lá em cima Então é bem provável que ele esteja na caixa de spam Beleza? Então nós vamos abrir o e-mail e ir direto lá pra caixa de spam Opa Parece que veio pra cá Não, não, não Não é não Isso aqui é Isso aqui é outra coisa Vamos lá pra caixa de spam Aqui ó pessoal Tá vendo? Direto pra caixinha de spam Beleza? Clica nele Confirma aqui Só espera ele abrir a net e vai dar confirmação Beleza? Aí Deixa eu aumentar aqui Aí Opa Aí pessoal ó Congratulations You have successfully verified your e-mail Tá bom? Parabéns Você Tem a confirmação De verificação Do seu e-mail com sucesso Sei lá como é que funciona Beleza? Feito com sucesso Agora é só voltar Volta lá Vamos voltar lá no aplicativo Se foco automático Aqui tem hora que só Jesus na causa Aí Aí pessoal Agora aqui ó É só tocar aqui ó Share number Não, 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 não Aqui é pra compartilhar Perdão pessoal Clica no número Pronto aí ó Tá copiado Pra área de transferência Agora nós vamos fazer o que? Agora nós vamos lá no WhatsApp Vamos abrir Concordar e continuar Código Já colo o número de uma vez Depois você cola aqui Beleza? Pronto Coloca aqui O código E beleza ó Confirmado Aí Belezinha Só colei E aqui Detalhe tá pessoal Tem que ser mais um Beleza? Pra não dar erro Avançar Vamos ver se vai dar certo Não deu certo Tá pessoal ó Não é um número válido Para o país United States Então Nós vamos lá Voltar lá E trocar o número Ainda bem que deu certo Que deu errado Pra poder voltar lá E trocar o número Beleza? Então é isso que nós vamos fazer agora Vou mostrar pra vocês Lá direitinho Tomar que o King Lembre o caminho O caminho Lá pra poder Tá voltando Pra trocar O número Então vamos lá Vamos lá Volta lá Pegar o atalhozinho aqui Sai daqui Volta aqui Aí pessoal Agora o trabalho É todo aqui ó Vem aqui Vamos ver como é que funciona Aqui se eu lembro direito O caminho Deixa eu ver Clica aqui no número Não Acho que não Não Se clicar aqui no número Ele é copiado Então clica aqui na engrenagem Vamos ver aqui 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 a conta E-mail Nome Não Nome não Cancelar Second line number Vamos ver Vamos ver se é aqui Se é aqui mesmo Não Parece que não Relace number Aqui ó pessoal Tá Relace number Relace number Acho que é trocar de número Vamos ver É isso mesmo pessoal Deixa eu ver se é isso mesmo Vamos ver Vamos colocar mesmo Código de área 3, 3, 4 Continue E agora nós vamos Pegar outro número Aqui pessoal Vamos pegar Esse aqui ó Com 4 Vamos pegar esse aqui ó Tá vendo Então continue Pronto Novamente Toca no número Copiou E agora Vamos voltar O WhatsApp Novamente Concordar e continuar Aqui se apaga Aquele número Beleza Segura E cola o novo E clica em avançar Vamos torcer Para dar certo agora Aí pessoal Olha só que belezinha Tá Alterado com sucesso Esse número está correto Ou deixa eu editá-lo Tá tudo certinho Beleza Agora pessoal Só Agora Só um minutinho Que eu vou pegar papel e caneta Que eu vou pegar Nós vamos receber por ligação Tá bom Para poder estar anotando tudo certinho Colocando o número aqui Para poder fazer Já a ativação do WhatsApp Até então Esse número aqui está correto Beleza pessoal Aqui você já sabe Clica ok E faz a verificação Tudo belezinha Beleza Só um minutinho Que o King já volta Prontinho Então pessoal Agora é só aguardar aqui Tá bom Nesse caso Eu vou pedir Para eles ligarem Beleza Evita de pedir Para poder Pedir para enviar SMS Beleza Pede para ligar Que é o mais Que é o mais conveniente Aqui Beleza Agora o King Vai solicitar a ligação Aqui E já vamos Completar a ativação Do WhatsApp Beleza Prontinho pessoal Olha só Beleza Verificadinho Agora é só Continuar aqui Beleza Vou deixar assim Do jeitinho que está mesmo Vou clicar aqui em avançar Depois eu personalizo Avançar Iniciando Pronto pessoal Olha Tá Instalado Com sucesso Agora pessoal Para a gente finalizar Isso aqui Com chave de ouro Vamos fazer o seguinte Vamos ativar A verificação Em duas etapas Tá bom pessoal Para poder garantir A segurança E ninguém tomar o número Beleza Clica aqui Nos três pontinhos Vamos aqui Vamos aqui em configurações Vamos aqui Acho que é Deixa eu ver direitinho Acho que é conta É isso mesmo Conta Verificação em duas etapas Clica aqui Ativar E agora Aqui pessoal Você vai colocar o número Que você quiser Tá bom Defina o número Grave ele Porque de tempos em tempos O whatsapp vai pedir Esse número Para você E se você esquecer Aí só através do seu e-mail Tá bom Que eles também pedem aqui Para você inserir o seu e-mail Beleza Então vamos lá Vou terminar essa parte aqui E vou mostrar para vocês Prontinho pessoal A verificação em duas etapas Está ativada Tá Clica em concluído E prontinho É só A hora que você quiser Você pode desativar Pode alterar o PIN E alterar o seu endereço de e-mail A hora que você quiser Fora isso pessoal É só Clica em voltar Voltar E usar o seu whatsapp Da forma que você quiser Beleza pessoal Pessoal Merece um like Não merece pessoal Metralhe o dedinho no like aí Beleza Se você gostou Dê o seu like Se você não gostou Dê o seu like também Tá Se inscreva no canal E ative o sininho Para estar recebendo notificações De novos vídeos Belezinha King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau